Olá meu nome é Viviane Rainer seja muito bem vindo ao meu canal e hoje eu vim mostrar para você esse lindo vestido que eu mesma criei e para você ainda que não se cadastrou no meu curso de bordado em pedrarias eu vim aqui hoje te falar que estão abertas inscrições para o meu curso profissional de bordados é só você clicar no link aqui embaixo deste vídeo na descrição deste vídeo e fazer sua inscrição te espero você lá E aí 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 Amém. 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 Amém.